Nesse vídeo você vai ver três dicas para estar ajudando você a solucionar o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Então pessoal, veja o vídeo até o final, porque uma dessas três dicas muito provavelmente vai sim dar uma solução aí para o erro que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a dica número um. Bom pessoal, eu vou deixar todo esse script que vocês estão vendo aí na tela na descrição desse vídeo. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar tudo, beleza? Após copiar, vocês vão ir aí na barra de pesquisa do Windows e abrir o bloco de notas. Com o bloco de notas aberto, é só você colar todos os scripts que vocês copiaram na descrição desse vídeo dentro do bloco de notas, igual eu fiz aqui. Após copiar, pessoal, vocês vão lá na opção arquivo, salvar como, e aí vocês vão selecionar o local onde vocês querem que seja salvo esse arquivo. Eu vou colocar aqui na área de trabalho, mas pode ser em qualquer outro local. Após escolher o local onde vocês querem salvar, vocês vão ter que colocar um nome. O nome também pode ser qualquer um, beleza? E o mais importante aqui é a extensão desse arquivo, que é a .bat, .bat, tá certo pessoal? Tem que ser com essa extensão, porque se vocês colocarem diferente, o arquivo ele simplesmente não vai executar, não vai funcionar, tá certo? Então tem que ser com essa extensão aí. Após fazer isso, é só clicar em salvar, que pode fechar. E aí vocês vão perceber que foi gerado um arquivo, igual esse que vocês estão vendo aí na tela, um arquivinho aí, que vocês vão estar executando ele. Beleza, pessoal? Para estar executando esse arquivo, só clicar com o botão direito do mouse em cima dele, e depois clicar na opção de executar como administrador. Vai abrir essa janelinha preta que vocês estão vendo aí na tela, o script vai ser executado. Quando essa janelinha preta fechar, o procedimento foi finalizado, ela fechou automaticamente ali, então o procedimento foi finalizado. Bom pessoal, não reinicie a máquina de vocês agora, porque eu tenho duas dicas ainda para mostrar. Agora, assista as duas dicas, beleza? E aí depois vocês reiniciam a máquina, veja se essa primeira dica deu certo, se não deu certo, aí vocês fazem a segunda, ou até mesmo a terceira dica, que eu vou estar mostrando para vocês agora. A dica número 2, pessoal, vocês vão estar acessando as configurações do Windows, e depois vocês vão clicar aqui na opção de atualização e segurança. E aí depois vocês vêm aqui nessa barra de pesquisa e digita solucionar, ó, já apareceu aqui, ó, solucionar problemas de configuração. E aí depois vocês cliquem aqui na solução de problemas adicionais. Depois vocês cliquem na opção de Windows Update e executar a solução. Vai abrir essa janelinha aí que vocês estão vendo, né, o próprio Windows, ele vai tentar encontrar algum erro, caso ele encontre, aqui no meu caso ele não encontrou nenhum, mas no de vocês, né, caso ele encontre algum erro, ele vai dar a opção de corrigir esse erro, sim ou não. Obviamente vocês vão clicar em sim, né, para o Windows aí corrigir esse erro, beleza? Caso você tenha feito isso aqui que eu acabei de mostrar, não reinicie ainda, sem antes assistir a terceira e última dica, tá certo? Assista a terceira dica aí, aí depois você reinicia, beleza? Deixa eu fechar aqui. Terceira e última dica, pessoal, eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Se você utiliza o Windows 10, você vai estar acessando esse site para estar fazendo o download de uma ferramenta que vai estar auxiliando aí você a corrigir erros aí no seu sistema operacional aí, beleza? Caso você utilize o Windows 11, esse outro site aqui para fazer o download basicamente da mesma ferramenta. O que vai mudar é o site. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você utiliza o Windows 10, é esse site aqui. Se você utiliza o Windows 11, é esse outro site. O que vocês vão ver daqui para frente é válido tanto para quem utiliza o Windows 10 como para o 11, né? O que muda é o site onde você vai fazer o download da ferramenta. Eu estou utilizando o Windows 10. Eu vou clicar aqui nessa opção de baixar a ferramenta agora. Ele vai pedir para escolher o local, né? Onde você quer salvar essa ferramenta. Eu vou colocar na pasta Downloads. Aí depois só vir aqui, ó, clicar para estar executando. Dá um clique ali para executar a ferramenta. Vamos aguardar um pouco. Bom, pessoal, com a ferramenta já, né, em execução, a gente vai aguardar aqui que tem alguns detalhes, coisa bem básica, né, que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos aguardar um pouquinho enquanto isso. Ó, pessoal, aqui nessa primeira parte não tem muito o que explicar. Só clicar em aceitar. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, pessoal, aqui nessa parte ele vai aparecer duas opções. Atualizar este computador agora e criar mídia de instalação. Vocês cliquem na opção de criar mídia de instalação e depois cliquem em avançar. Aqui nessa parte ele fala sobre o idioma, né, aqui não precisa mexer, só clicar em avançar novamente. Já aqui ele vai te dar duas opções, unidade flash USB e arquivo ISO. Vocês cliquem na opção de arquivo ISO, depois cliquem em avançar. Aí vocês vão escolher o local onde você quer que seja salvo o arquivo ISO, né, esse arquivo ISO a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês, então é muito importante que você marque aí o local onde você salvou para ficar fácil de identificar depois. Então eu vou colocar na pasta Downloads e clicar em salvar. Tá certo? Bom, após fazer isso, vocês vão perceber que vai começar a rodar uma porcentagem aí na tela. Enquanto essa porcentagem não chegar em 100%, o arquivo ISO, ele não vai aparecer lá no local onde vocês selecionaram. No meu caso, eu escolhi a pasta Downloads, então se eu for lá na pasta Downloads o arquivo não vai estar lá ainda, justamente porque o andamento não chegou em 100%. Mas eu já deixei o arquivo ISO pronto para exemplificar aqui para vocês. Eu não vou aguardar esse andamento chegar em 100% para o vídeo não ficar muito extenso, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, após o andamento chegar em 100%, vamos ver, está em 16% ainda. quando ele chegar em 100%, vai ser gerado um arquivo ISO igual esse que vocês estão vendo aqui na tela, esse último arquivo aqui. Aí, o que vocês vão fazer com esse arquivo ISO aí? Vai lá em cima dele, quando ele for gerado, dá dois cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir esse monte de pastas aqui, tem alguns arquivos, inclusive, não vai precisar mexer em nada. Só vai no último arquivo chamado Setup, dá dois cliques em cima dele para estar dando continuidade e finalizando aí com o procedimento. Vocês vão perceber que a máquina de vocês aí, o desktop ou o notebook, vai ficar um pouco lento devido a esse procedimento, tá? Você pode fazer ele com tranquilidade em relação a seus arquivos, porque isso aqui, ele não apaga, ele não deleta, não exclui, enfim, ele não faz nada disso, ele apenas vai aí estar fazendo uma espécie de reinstalação do sistema operacional, sem apagar nada da sua máquina. Pode fazer com tranquilidade, porque você não vai perder nada do que você já tem aí salvo, tá? Ele só vai fazer uma espécie de reinstalação, corrigir os erros, falhas aí que ele encontrar no sistema operacional aí que vocês estão usando aí, no caso Windows 10, 11, enfim. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o mais importante é que as dicas tenham ajudado você a solucionar aí o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Se ajudou você, não se esqueça de deixar o seu like ou até mesmo o seu comentário. Se não ajudou também, deixa aí o comentário, né, quem não resolveu pra você, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!